No mobilismo, o Filipe Freitas é o novo campeão regional de Rallys. Nos navegadores, o título foi parar às mãos de Jorge Pereira. Nuno Nóbrega assumiu os dois últimos troféus que faltavam da época. O Zé Cacunha e o troféu Iaris. Luís Filipe Ramos de Freitas é o mais recente campeão regional de Rallys. Sucede a Miguel Nunes, que nesta prova tinha tudo para ser campeão, mas o Mitsubishi resolveu não colaborar. Filipe Freitas viu a desistência de Miguel Nunes, com problemas na caixa de velocidades, lhe abrir as portas para o título. E decidiu nem arrascar em termos de andamento, pois o segundo lugar que arrebava na altura, Davi chegava para o título. E até porque o carro da Filipe Freitas também dava indícios de alguns problemas. O piloto queixava-se de falta de potência. O segundo lugar acabou por cumprir o objetivo, é o novo campeão. Muito, muito feliz. Quero agradecer a toda a equipe, aqui ao Daniel Figueira, a todo o apoio e todo o empenho nisto. Tem sido incansável a todos os níveis. Foram vários anos de luta agora, finalmente, com o título. Finalmente. Quero dar um grande abraço a Miguel Nunes. Um grande adversário. Muito, muito, muito forte. Um grande abraço a Miguel. Teve hoje um azar. São as coisas do Rally. Para a última especial do dia, se João Magalhães, que liderava o Rally, vencesse a classificativa ou fizesse o segundo tempo, entregava o título regional absoluto de navegadores ao seu copiloto, Jorge Pereira. E foi isso que aconteceu. João Magalhães foi mais rápido no cartódromo, ganhou o Rally e viu o copiloto festejar o título. Claro, não estava nada à espera. Aliás, no Rally anterior, não tinha sequer hipóteses. Portanto, neste Rally, as coisas correram de uma maneira possível e acabamos por ganhar, ou eu acabei por ganhar, porque é excelente. Não estava mesmo nada à espera, a contar com nada a isto. O terceiro classificado foi João Silva, que para este Rally já havia ganho o troféu Júnior e as duas rodas motorizas. Por decidir, está voltando os troféus Jaca Cunha e Iáris, Marque Nóbrega nos Iáris e Bruno Fernandes no Jaca Cunha. Os números favoreciam estes pilotos, mais uma saída de estrada de Marque Nóbrega, e com a desistência de Bruno Fernandes, as portas do troféu abriram-se. E de que maneira para Nuno Nóbrega? O título nos Iáris foi decidido para Nuno Nóbrega na Power Stage, ou seja, na última. Foi mais rápido que Marque Nóbrega por apenas duas décimas de segundo. E assim conquistou o título que no ano passado lhe tinha fugido. Quero deixar um abraço e muito obrigado ao meu copilhoto, que também esteve ali presente em todos os momentos que nós vivíamos durante estas provas. E pronto, estamos de parabéns. E o pezinho na embriagem ali para a partida, para a especial, estava nervoso? Estava, estava. E estava sempre as mãos a tremer, pernas e uma cartelha de cigarros. O carro de Marque Nóbrega agora vai para as mãos do Diogo Camacho para a próxima temporada e o Bruno Fernandes da Saúl Iáris. A próxima época vai tripular o Citroën C2 R2 Max. O carro chega já esta segunda-feira ao Funchal, vindo de Espanha via Porto. Boas notícias para o Regional de Rallys.